Olá, os Kaisens e as Kaisens, como está tudo? Aqui estamos com o amigo Anju Estuvimos trabalhando com abejas Muito interessante Ele também fala um pouco de espanhol Pode falar alguma coisa, se você gosta Mas sim, aí estivemos trabalhando com abejas É um trabalho muito interessante Aí Anju pode falar alguma coisa Pode falar em português ou espanhol, como você gosta É interessante que ele Além de você colher o mel As abelhas polinizam Então está aí a importância de você Cultivar e manter as abelhas Porque sem abelhas Não há alimentos Não há alimentos O Anju poliniza Praticamente 90% das nossas Frutas Da produção São elas que polinizam Não há alimentos Então está aí a importância Eu cuido, gosto das abelhas Eu falo com elas aí Estou chateado ainda Que meu amigo não tomou nenhuma ferroada ainda Eu acho que ele vai sair daqui sem nenhuma ferroada É Eu espero Tá bom, aí é o produto Produto de belíssima qualidade natural Olha só Sim Olha isso Muito bonito tudo E como Anju diz Sim Temos que cuidar muito isso Eu aí tive um sentimento encontrado Com o trabalho Porque igual me gusta muito a natureza Sinto que a vez igual invadimos muito Mas de alguma forma Tem gente responsável que vai cuidando tudo isso E se vai fazendo um bom trabalho Aí falava Anju que... Ele fala com as abelhas E ele também cree que não me vai picar E ele diz a mim, esperemos Mas ele quer que me pique Por isso me faz fazer trabalho sem guantes Também A ver se que... A ver se de repente pica Mas não me pica ainda Ainda diz ele Assim que isso Interessante experiência Que é a primeira vez que eu faço isso Cosas que vão acontecendo No viagem do Karateca Mochilero Siga nas redes sociais Porque está muito bom Está muito interessante Todo o dia se aprende E tem um dia excelente Primeiro Foz de Iguazú E agora trabalhando com abelhas Agora nos vamos Segue na ruta